Deixa o like, esquece meu canal, ative o sininho, agora vamos assistir esse vídeo Deixa o like e ative o sininho Se faça beijos Tive o sininho Cadê? O que é isso? Tchau. Tchau. Como é o nome dos seus brinquedos? Tutu. Mingo. Quem é o Tutu? Esse. Esse é Mingo. Filha do Tutu. Calor. Baby. Elsa. Panela. Vinny. Coelhinha. Fulfi. Tchapetit. Ursinho. Miau. Cusica. Atenção. Tchapetit. xxx. Tchapetit. Minchina! Minchina! Deixou-la! Yee! Swing! Swing! Bebe! Tchau! Descubra! Fiu! Fiu!